Farinha Pouca é o meu pirão primeiro. Esse ditado popular, ele reflete a parte mais egoísta do ser humano. E Farinha Pouca, o meu pirão primeiro, deveria ser a manchete do pedido de impeachment feito por artistas, pedido do impeachment do presidente Bolsonaro. Com amor se retoma a alegria, reacende-se o riso da nação. Artistas esses que se venderam, artistas recebiam benefícios. Eu diria que muitos artistas do Projeto Estão, artistas com capacidade de fazer bilheteria, shows, projetos culturais que cobravam ingressos de 600, 700, 800 reais. Pessoas que não precisavam fazer uso desse recurso. Empresas transformaram o seu departamento de marketing em departamentos de uso da lei do incentivo para descontar daquele tributo que o governo poderia receber e isenção para aqueles produtores e proponentes que se inscreviam. E a maioria dos beneficiados eram artistas famosos. Esses mesmos artistas famosos eram e usavam esse ditado. Farinha Pouca, o meu pirão primeiro. Você que compra um quilo de açúcar, você que compra um quilo de feijão, você que compra um quilo de arroz, percentual, o percentual desse imposto que você paga estava financiando esses artistas que, beneficiados por um governo que assaltou o nosso país, que teve mais de 18 ministros investigados, que teve a cúpula do PT toda presa, que desviaram bilhões de reais para outros países com regime comunista e regime de esquerda. Esse recurso nunca mais voltou para o nosso país. E muitos desses artistas que botaram, Viva o SUS! Viva a vacina! Que absurdo o fundo eleitoral são esses que usavam milhões e milhões de uso da lei de incentivo à cultura. E graças a Deus, hoje a Secretaria Especial de Cultura direciona parte desses recursos para o interior do nosso país, para aqueles artistas que não têm acesso à mídia, que não aparecem na televisão e que, de fato, fazem projetos culturais. Ensino da música, ensino da interpretação, da história, da cultura do nosso país, para levar lá para o interior do Pará, interior do Amazonas. Esses artistas, eles pensavam no seu umbigo e não no seu país. Então, quem lhe dava dinheiro, eles apoiavam. O governo parou de usar recurso público, recurso, através de impostos pagos pelas empresas, para financiar artista famoso. Pessoal, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Artistas brasileiros, deem bons exemplos. Atitudes valem muito mais do que discursos. Valeu, forte abraço. Aqui é o Luiz Lima, deputado federal pelo Rio de Janeiro, em Brasília, lutando pelo que é justo e certo para o nosso país. Valeu.